Música E o velho intrusão não saiba chegar Escolhe-te, mirada Escolhe-te, mirada O defúgio terás, no mar tu nunca estarás Escolhe-te, mirada O último a chegar ao esconderijo, não como pelagem Plantas e cascadas escondem um lugar Onde os piratas se preparam pra zerpar Ó de fadas e tesouros e espadas de madeira Se souberes a senha, não há quem te detenha Muitas portas secretas, armadilhas surpresa Entre duas cavernas mil, roubadas encontrarás Entre árvores e plantas, ó quando está o lugar Pra que o velho intrusão não saiba chegar Escolhe-te, mirada Escolhe-te, mirada O defúgio terás, no mar tu nunca estarás Escolhe-te, mirada Para o esconderijo, marujos, venham comigo Última senhora, o esconderijo não como pelagem Vamos encontrar o mato, marujos, venham Ei, ei, temos o esconderijo que está mesmo à nossa espera Eu vou, vamos Plantas e cascadas escondem um lugar Onde os piratas se preparam pra zerpar Muitas portas secretas, armadilhas surpresa Entre duas cavernas mil, roubadas encontrarás Entre árvores e plantas, ó quando está o lugar Pra que o velho intrusão não saiba chegar Escolhe-te, mirada Escolhe-te, mirada O defúgio terás, no mar tu nunca estarás Escolhe-te, mirada